Ouviremos agora a representante dos professores de EJA, professora Maria do Socorro Dantas da Cunha. O meu discurso está boa tarde, mas já é noite. Então eu queria dar boa noite para todas as mulheres e para todos os homens aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa, todos os presentes e aos de fora do estado do Pará. Quero desejar as boas-vindas à Belém do Pará. Fundamentalmente eu quero agradecer a Deus, aos meus colegas professores do Pará e do Brasil, os quais eu represento aqui. Eu quero ainda agradecer afetuosamente aos meus companheiros do Fórum Paraíso de EJA, que vem discutindo as políticas educacionais de maneira extensa e intensa. E ainda aqui, rememorar e comemorar o nascimento desse péssimo primeiro encontro nacional de educação de jovens e adultos. Enquanto esse, que foi concebido lá no Rio de Janeiro, no ano de 2008, e que se ressalte evento esse iniciado hoje, construído de maneira coletiva com todos os fóruns de EJA do Brasil. Gostaria de iniciar a minha mensagem, muito inspirada em um grande escritor da Amazônia, nascido em Ponta de Pedras, no estado do Pará, que é da Auxílio Jurandir. Ele diz o seguinte, Quando o meu romance, provavelmente é feito da maior parte da gente mais comum, tão ninguém que é a minha criaturada grande, de Marajó, Ilhas e Baixo Amazônia. Fui menino de beira de rio, do meio do campo, banista de garapê. Passei a juventude toda no subúrbio de Belém, entre amigos, nunca intelectuais, nos salões da melhor linhagem que são os cubinhos de gente da estima e das oficinas. Um bom intelectual de cátedra, de cátedra alta, diria, são as minhas essências, as minhas virtualidades. Eu digo tão simplesmente, é a farinha d'água dos meus mijos. Sou um também daqueles de lá. Sempre fiz questão de não arrendar pé da minha origem, e para isso, ou melhor, para enterrar o pé mais fundo, pude encontrar uma filiação ideológica que me dava. A esse pessoal minuto, que tento representar os meus romances, chamo de aristocracia de pé no chão. Pensando bem nessas palavras ditas, me lança um desafio. Um desafio que é grande e que é de todos nós. Compreender, tolerar, respeitar a diversidade. Eu bem sei que o vocábulo está em voga, que é politicamente correto respeitar as diversidades. Mas penso também que o discurso deverá se materializar na nossa vida cotidiana, no fazer docente. Há um apelo de humanização que contém e está contido no respeito às diferenças. Aqui mesmo, temos a oportunidade efetiva de exercitar a capacidade de respeitar o outro. Os brasileiros da Amazônia, acolhendo em um amplo debate os brasileiros de todo o Brasil. Mas é bom que se diga. Muitas dificuldades emergirão nesse confronto de ideias. Paranteando o Carlos do Monte Andrade, eu diria, há uma pedra no meio do nosso caminho. Há uma pedra no meio do caminho da efetivação das políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos. E assim, considere os saberes de cada lugar, de cada sujeito daquele lugar. Mas a que se tem esperança, a dialética da própria vida, do grande duelo, nos apresenta o mestre Paulo Freire. Provocando em nós a vontade ferrinha de remover as dificuldades, de superar a cultura de uma escola tradicional, isolada do contexto social de seus educandos. E assim, partir em busca da construção coletiva de uma escola que dialogue com as verdades dos homens e das mulheres, das classes populares. Inaugurando assim, nesse momento, um espaço de ensino-aprendizagem para os tantos jovens e adultos e idosos, que favoreça a eles a libertação e a autonomia. Há de se dizer, agora, que os ventos sopram a favor das mudanças. Junto com as pedras a serem removidas por nós, há um movimento de promoção da participação da sociedade nos espaços de debates aqui no nosso Estado. É bom que se diga. É bom que se diga também que nosso sonho de militância, em particular o meu sonho de militante, seja no partido político, seja enquanto profissional de educação, não arrefece em busca de uma sociedade que promova a igualdade de oportunidades com o devido respeito das diferenças. .